Tá chegando aqui ó, bem aqui no termômetro, olha só, chegando aqui, passou de 85, tá em 86, quase 87, eu vou desligar o fogo, né, vou tirar ela do fogo, vou tirar ela do fogo mesmo, deixa eu só escorrer um pouquinho aqui, vou tirar do fogo, desliga esse negócio e vou jogar o vinagre aqui, né? Joga o vinagre lá dentro, vai coalhar tudo, a diferença aqui do queijo frescal, que no queijo frescal quando você faz coalhar você não pode mexer demais, aqui não tem tanta importância se você mexer demais, é claro que você não quer mexer muito, muito, muito para não ficar a massa muito pequena, Filma aqui direto aqui ó, lá dentro, aqui olha só, ele já coalhou inteiro, tá vendo? Já tá todo coalhado, né? Eu só vou deixar ele coalhar um pouquinho mais aqui, na verdade já coalhou todo, né? Eu não tenho nem que esperar muito tempo ele aqui, né? Só o fato de ter jogado já coalhou quase tudo, aí eu dou uma mexidinha só de leve, para ter certeza que ele coalhou lá no fundo também, para todo lado, E aí vou começar a tirar esse soro que formou aqui, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui, passar por ela de cá, empia, e para o outro lado aqui, A empia maior que a outra, opa, beleza, deu, quer que segura? Aqui ó, não, aqui ela fica bem, na verdade eu vou jogar na peneira, começo jogando devagarinho, cola de perto, tiro essa torneira de lá, e vou jogando na peneira. Vai tirando devagarinho, ele já vai escorrendo, vai descendo ali embaixo, e o soro está sendo jogado fora, eu não uso ele não. Tem gente que fala, uma vez eu ouvi falando que no feijão, fica muito bom para tirar o gás, mas eu usei no feijão, para fazer feijão, para tirar o gás, e continuei com o gás do mesmo jeito. Não acreditei muito não, né? E aí, vamos baixando ele. E aí, vamos baixando ele. E aí, vamos baixar. E aí, vamos baixar. E aí, vamos baixar tudo. Ainda puxo o resto com a colher aqui, tudo que sobrou, rapaz. Tiro tudo. Que a massa é o que me interessa. Então, o que sobrou de massa, eu pego. Então, olha só o fundo. Eu mexi o tempo todo, não tem nada grudado ali, né? Essa é uma parte chata de fazer isso, que tem que ficar mexendo o tempo todo. Leva tempo para fazer. Agora, eu vou mexendo aqui, já desceu o soro. Vai só mexendo, o soro vai descendo. Não, não, o soro vai descendo. Eu mexo, o soro desce. Dá uma pausa aqui. Não, espera aí. Espera aí, porque agora aqui, ó. É uma grande questão do negócio. Tem época que eu compro leite, o leite está diferente. A massa, essa massa que nós estamos vendo aqui, ela está diferente. Eu compro sempre a mesma marca de leite. Não sei por que, eu faço todo o processo sempre igual. E eu peso mesmo, né? Eu peso o leite, eu peso o vinagre, eu peso tudo, eu meço. Mas o leite sai diferente. Ele fica mais seco, ele fica mais molhado. O soro não sai, não sai do mesmo jeito. A gente vai adaptando. Na verdade, o fato dele ficar mais molhado, só me dá mais trabalho para eu tirar o soro aqui. Mas eu tento tirar o soro ao máximo que eu posso, nessa etapa aqui, né? Do soro descendo lá embaixo. Eu tento tirar o máximo que eu posso. E se eu tirar demais, não tem problema. Porque depois eu posso acrescentar mais leite. Se eu ver que ela está ficando muito firme, o requeijão, Eu vou e esquento um pouquinho mais de leite e acrescento quando eu estiver batendo. O importante é não ficar molhado demais. Porque se ele ficar molhado demais, ficar líquido demais, Aí vira creme de leite e não é mais requeijão. Não tem mais como você usar ele como requeijão. Então, o importante é fazer ele sair o máximo possível. Essa ricota que a gente faz aqui, Ela fazer a mais seca que a gente põe. Uma hora que ela para de descer tanto o soro, aí eu paro. Mexer e vou e coloco lá no liquidificador já. Ainda está saindo bastante. Outra coisa, quando eu mudei de espátula, ele mudou também. Porque eu tinha uma espátula mais molha e comprei uma espátula mais dura. Aí mudou também a forma que eu tive que me adaptar depois disso. Então, é tudo coisa que modifica. Mas o importante é você saber depois, na hora que bateu, Qual que é a consistência que é melhor para ficar. A exata, né? Para ficar cremoso. Se fizer uma vez ficou duro demais, Da próxima vez você já faz ele para ficar mais molhinho. Vai ficando... Vai colocar mais um pouquinho de leite. Aqui já está saindo menos leite, menos soro lá. Quase já não sai mais. Na última virada aqui, nós vamos virar no liquidificador. Está vendo? Olha, mostra aqui pertinho. Ficou bem sequinho. Está vendo? Está bem sequinho. Às vezes tem vezes que o leite fica mais seco que isso. Com mais facilidade. Não sei porquê. Está vendo? Mas, aqui está excelente. Do jeito que está, vai funcionar direitinho. Nós vamos colocar isso aqui, dentro do liquidificador. Aqui. O liquidificador já está lá com sal. Com sal e com manteiga. Com manteiga. Vamos colocar isso aqui lá dentro. E o leite no forno, no micro-ondas? Ah, é. Enquanto isso, enquanto nós estamos colocando isso aqui, o ideal já é esquentar o jatinho. Dei uma pré-aquecida no leite. Então, eu ponho para esquentar de novo ali. Um pouquinho mais. Um minuto. Eu botei um minuto, mas tem que ficar dando uma olhada nele ali, porque ele não pode ferver. Quer dizer, não pode ferver, não pode derramar, né? Ele vai esquentar, mas na hora que ele estiver quase, ele começar a subir lá, já tem que desligar. Então, tem que vigiar ali. Olha para lá, olha para lá e olha para cá. Põe no gato ou no peixe. E aí, olha para lá e olha para cá. Não, não subiu, não. Não subiu, não? Não. Não subiu. Então, eu estou tirando aqui. Tira tudo. Saiu tudo. Agora, olha para lá o leite. Vamos lá. O leite ainda não entendeu. Vamos botar aqui para a tomada. O que você fez para os mais 30 minutos? 30 segundos? 30 segundos. E começou a subir. Começou a subir, não tem problema. Agora, eu vou colocar. É, olha. Eu pego esses 600 ml e jogo ele todinho. Todinho. Na medida, eu já fiz ela várias vezes. Então, normalmente ela deve funcionar. Agora, quanto tempo que você parte? Agora eu vou colocar 4 minutos em velocidade lenta, não, 4 minutos não, 2 minutos em velocidade lenta e 2 minutos em velocidade rápida Vamos ver como é que ficou Vamos ver a bagunça Vamos ver a consistência aqui, chega aqui em cima Ó Essa é a consistência dele, tá vendo? Ele é quase líquido, é um leitoso mais grosso Mas ele não tá duro não, ele não tá, ele tá quase líquido Você vê ele caindo e fazendo uma coisa, aqui ele vai ficar Até se ele ficar um pouquinho mais mole que isso, ele ainda fica bom Nesse caso aqui ele vai ficar um pouquinho talvez duro, mas não vai ficar duro não, vai ficar ainda cremoso Vamos provar o sal Sal tá bom Tem que bater bastante tempo pra ele quebrar todo aquele negocinho da ricota Tem que quebrar bem aquilo, o segredo na verdade O pulo do gato é você deixar ele líquido enquanto ele tá quente E você bater muito tempo pra ele quebrar toda a ricota Deu aqui um quê? Mil com um litro e oitocentos mais ou menos, né? Isso aí, agora é só servir Aqui mandar pra geladeira No dia seguinte, amanhã vai tá pronto Eu ponho aqui, na verdade agora eu errei Eu ponho normalmente um pouco em cada copo E volto, porque o primeiro copo sempre fica com mais bolha Do que os outros Então ele, se eu repartir no começo Bem, na hora que eu chegar Os quatro vão ficar bem iguaizinhos Tá bom Mais ou menos isso Aqui, tá vendo? Deu quatro copão De quatrocentos gramas, mais ou menos Então, receita é essa Vamos ver Depois se você fizer, você me fala se ficou bom aí, viu? Amanhã você mostra pra ela como é que ficou É, ah é, verdade Amanhã eu vou tirar uma amostra aqui Vou ver como é que ela fica na faca, na colher Como é que ela fica aqui, a textura dela Pra gente ver Então eu volto amanhã Bom dia, Miriam Tudo bem? Vamos ver como é que ficou o nosso requeijão aqui Eu tô achando Que ele ficou meio que firme demais Como eu disse ontem, né? Ele podia ser um pouquinho mais raro Mas ele ainda vai ficar Uma consistência boa Dá uma olhada aqui nas bolinhas Como é que elas estão Bem... Bem legalzinha, né? Agora olha aqui, ó Tá vendo? Ó, ficou bom demais Ela ficou, ficou boa Dá pra ficar um pouquinho mais solta do que isso Melhor ainda, né? Pra ficar caindo da faca Mas aí é só na hora lá de você Que você estiver batendo Se você perceber isso Esquenta um pouco de leite Esquenta ele E aí põe Mas põe de pouquinho Porque senão ele raleia rápido O negócio A diferença é muito pouquinha mesmo no leite Mas aqui ela já vai ficar boa de comer Ela vai ficar com o mesmo sabor E vai ficar do mesmo jeito no pão É só pra dar aquela... Aquela mesma consistência do que é queijão de coco Que a gente deixa um pouquinho mais... Mais... Molinha Mas no sabor vai ficar igual Na hora de comer também vai ficar igual Feliz ano novo pra você Pro André E aquele beijo aproveita Espero que você... É pras meninas, né? Espero que você aproveite dessa receita aí E faça ela Depois me manda a foto Resultado É Beijo Feliz ano novo pra vocês Grande beijo Tchau 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 Tchau